Um, dois, três indiozinhos, quatro, cinco, seis indiozinhos, sete, oito, nove indiozinhos, dez num pequeno bote. E eu navegando pelo rio abaixo, quando um jacaré se aproximou. E o pequeno bote dos indiozinhos quase, quase virou, quase, quase virou, mas não virou. Um, dois, três indiozinhos, quatro, cinco, seis indiozinhos, sete, oito, nove indiozinhos, dez num pequeno bote. E eu navegando pelo rio abaixo, quando um jacaré se aproximou. E o pequeno bote dos indiozinhos quase, quase virou, quase, quase virou, quase, quase virou, mas não virou. Mamãe e papai, conheça as playlists da Gira Millie. Disponíveis no Spotify, Teaser, Apple Music e nas principais plataformas. Playlists com músicas de roda, aniversários, escolinha, leiturinha e muito mais. Diversão garantida é com a Gira Millie. Millie, Millie, beijos pra você! Motorista, motorista, olha a pista, olha a pista. Ande com cuidado, ande com cuidado, por favor, por favor. Motorista, motorista, olha o poste, olha o poste, olha o poste. Não é de borracha, não é de borracha, vai bater, vai bater. Cobrador, 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 olha o troco, olha o troco, está tudo errado, está tudo errado. Atenção, atenção, vai bater, vai bater. Meu sininho, meu sininho, meu sinão, meu sinão, bate de mansinho, bate de mansinho. Din, 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 dom, din, din, dom. Está chovendo, está chovendo, o que fazer? O que fazer? Abre o guarda-chuva, abre o guarda-chuva, pra se esconder, pra se esconder. Está chovendo, escurecendo, o que fazer? O que fazer? Fecha a janelinha, fecha a janelinha, pra se esconder, pra se esconder. Meu lanchinho, meu lanchinho, vou comer, vou comer. Pra ficar fortinho, pra ficar fortinho, e crescer, e crescer. Meu lanchinho, meu lanchinho, já comi, já comi. Cresço grande e forte, cresço grande e forte, você vai ver, você vai ver. Gira a mili, gira a mili, cadê você? Cadê você? Quero te encontrar, quero te encontrar Pra brincar, pra brincar, pra brincar Tai e Tim, Tai e Tim Cadê vocês? Cadê vocês? Venham já pra cá, venham já pra cá Pra brincar, pra brincar Pra brincar, pra brincar Nina e Tuco, Nina e Tuco Cadê vocês? Cadê vocês? Cadê vocês? Venham já pra cá, venham já pra cá Pra brincar, pra brincar Pra brincar, pra brincar Pra brincar Pra brincar Poder Poder Tchau, tchau.